Oficina Doutor Macete no ar, hoje é dia 3, quarta-feira e vamos que vamos aí com a oficina Doutor Macete Vamos ver, soca o play aí Doutor Macete, como os caras falam no coisa aí, soca o play aí da oficina Doutor Macete no ar Oficina Doutor Macete no ar, aqui no ninho aqui pessoal ligado no canal aí, o ninho, aquele farizinho antiguinho Rolamento traseiro aqui ó, o que é o rolamento traseiro? Você tá andando assim, com aquele barulhão correspondendo aqui atrás Esse caso aqui, nesse caso, usa esse tipo de rolamento aqui ó, é um cubo, é um cubo que vai preso aqui Tem um pinho de lá pra cá, tem uma porca aqui, então você põe o cubo aqui e aperta e já era, já tá regulado Só que quando espanou os parafusos, a roda sua aí, um, quem tem um, tem que trocar esse cubo inteiro aqui ó lá Aqui que é onde fica essa roda E o tambor vai aqui lá, o tambor, o tambor vai fechando aí E as vezes engripa aqui e o rolamento não sai, aqui o miolo aqui ó Engripa, esse miolo aqui trava aqui no, na haste aqui que tem aqui Engripa aí, o bicho pega pra depois ir pra arrancar Mas tá aí, rolamento traseiro, esse aqui tá com barulho E tem o barulho do pneu do lado de lá também, a gente vai mostrar o pneu Tá tudo escamado, você que tá com barulho também, ergue e vira Se não fez barulho no alto, não é rolamento, é pneu Então depois você vai mostrar o lado de lá, beleza? Pessoal aí no Ronda aqui, vamos ver se vai dar pra mostrar aqui Aqui é o eixo ó, tá a trizeta, o eixo aqui, vem de lá Aqui é a trizeta, que eu já fiz o vídeo sobre trizeta E a tulipa lá dentro, olha lá, a tulipa, cadê? 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 Ali ó, a tulipa A tulipa ali dentro Então, o que acontece? Aqui nós pensamos que tava com folga na trizeta Mas o problema é folga na tulipa, lá dentro do câmbio ó Ó, vamos ver se vai dar pra mostrar aí Balança muito aqui Ó E faz esse barulho na hora que engata a marcha ó Ó como balança Então, ela balança lá dentro do câmbio ó Vamos ver se vai dar pra mostrar Então, ele tá com um problema lá dentro do câmbio Provavelmente Então, essa daqui é o automático, o câmbio automático Eu não mexo, então, vamos pôr pra frente Só vamos engraxar aqui E... porque a graxa vira um óleo por causa da temperatura Ela vira um óleo Olha, ó Vira um óleo na bacia Entendeu? Então, só vamos engraxar aqui E vamos pôr pra frente Que aí tem que pôr pro dono do carro E verificar o câmbio aí Beleza? Pessoal, aqui no Uno aqui Vamos diferenciar também o barulho de pneu Olha lá Você levanta o pneu Olha só, já tá vendo aí Já tá tudo escamado o pneu, ó Vamos virar bem devagarzinho Olha aí, ó Olha as escamas do pneu, ó É que a câmera desfoca um pouco Olha Tá vendo, ó Todo afundado Isso daqui também faz barulho Faz barulho Fica tudo afundado, ó O pneu Pode ser por causa do amortecedor Que bate, passa nos buracos Bate e começa a bater o pneu no chão E pode ser a qualidade do pneu também Olha lá Tá bem escamado o pneu Isso aí faz barulho também Faz um barulhão a hora que você estiver andando A hora que você vai parar Faz o barulho Olha como que tá escamado Tá aí virando Vira no... Assim, ó E dá uma... E dá uma olhadinha Olha como que pula, ó Vamos embalar mais Ó Movimenta bastante Então tá aí Também tem o barulho de pneu Ergueu no alto Girou a roda Não fez barulho? Pode ver que o barulho tá no pneu então Aqui, ó O pneu todo escamado Beleza? Ó, pessoal Aquele S18 aí O pessoal tá falando que é S18 aí No comentário aí A embreagem já tá no jeito Aqui é da Valeu É da Valeu A Valeu Aqui, ó Vê se vai dar pra vocês verem aí, ó Ah, Valeu Valeu que fabrica pra esse Uma bagatela de mil e quinhentos reais Mil e duzentos reais Essa embreaginha aqui pequenininha Então tá aí Quer comprar carro importado? Pode comprar Só que quando dá pau Aí a coisa é mais embaixo Agora, ó Vamos pôr aqui, ó Vamos ver aqui Ó, vacetão Só o pezão dele, ó Não pode mostrar Só o pé que pode mostrar Tá lá Colarzinho novo Puxa lá, vacetão Debreia lá Isso, ó Tá aí Já no jeito Agora ela vai jogar o bicho pra cima Olha que tamanzinho de transmissão Vamos colocar a transmissão pra cima lá Beleza? Bom, pessoal O cabeçote aí da Fiorino Chegou agora, ó Agora amanhã ela vai montar os cabeçotes Já tá no jeito Foi planeado Feito assentamento de válvula Trocou as válvulas que estavam ruins E agora é só montar lá Fez completinho Jateadinho, bonitinho Amanhã vamos pedir a junta E vamos montar lá Pra dar sequência no serviço aí Fora de cá aqui, pessoal Fora de cá aí Essa mangueira aqui, ó Essa mangueira vai ser trocada Essa E a mangueira que tava aí Olha o tamanho da mangueira Parece uma cobra Não para de sair mangueira Essa mangueira aqui Que sai lá Depois amanhã eu mostro Com mais detalhe Vai entrar na bomba d'água Passa aqui na frente E vai lá no radiador Aqui, ó O cara colocou um parafuso Vamos ver se vai dar pra ver aqui Aqui, esse parafuso aqui, ó O parafuso Comprido pra segurar o O O O O para-choque Enfiou na mangueira aqui Vamos ver se vai dar pra ver aqui Enfiou na mangueira E furou a mangueira Agora Agora acho que não vai dar pra ver O furo Aí, ó Aqui, ó O furo O próprio parafuso Que o cara colocou ali Furou a mangueira lá Olha lá Olha o furo da mangueira Então Tem que tomar muito cuidado Você não tá tentando arrumar Opa, peraí Você tenta arrumar uma coisa Arrumar o para-choque E acaba estragando a mangueira Então Tem que prestar muita atenção Nas as coisas Olha lá O parafuso Furou a mangueira E aí começa a vazar E pode ferver Pode Fundir o motor Ou estourar um cabeçote Por causa disso daí Olha lá Então Vamos prestar muita atenção aí Na hora de colocar Alguma coisa no carro Ver se não vai afetar a outra Então Agora a mangueira tá aqui Agora vai ter que remover o parafuso lá E diminuir ele Que tá um grande Serrar ele Vê que nós faz Beleza O nosso S18 aí Já tá pronto Demos partida nele Amanhã Só dar um rolezinho nele Dar uma queimadinha na embreagem Tá zerinho agora Agora é só entregar Pro Pro dono do carro Olha lá Todo montadinho agora Tudo fechadinho Quadro no lugar Tá pronto Então A embreagem desse carro Custou parece que R$1.200 Só o original E Vários dias pra chegar Vocês estão acompanhando aí Vários dias pra chegar O A embreagem aqui Entendeu É muito complicado Esses carros Chinês E asiático aí Dá muita dor de cabeça Em questão de peça Aí ó Procuramos Procuramos peça Demorou Teve que vir de São Paulo E Complica a história aí O carro fica muito tempo parado na oficina Beleza Então tá aí Vamos pensar bem Antes de comprar um carro importado aí Nada contra o carro importado Que pra nós é até bom Que a mão de obra é mais cara Se quebrar É O carro é novo Mas Importado Tudo é mais caro Tudo Eles aproveitam E Pede caro as peças Porque ó A embreagem dessa daqui Você comparando A embreagem de um carro desse aqui É uma embreagem Do tamanho do Fire O tamanho dela assim Do Fire Do Corsa O material que gasta Do Corsa aí você pega aí Por R$300 Essa aqui por R$1.300 R$1.200 Sei lá Quanto você foi O dono que comprou Entendeu Mas você vê Que diferença né Mesmo material Mesma coisa Só que Só porque é um carro importado Muito mais caro Correia dentada também Mesma coisa Uma correia dentada De um carro Importado É mais caro Que uma correia dentada Do nacional E você olha O material Utilizado Praticamente É quase igual E é assim Então você paga Pela marca Pela importação Beleza Bom pessoal Aqui também No S18 Agora é S18 Agora eu achei O nome dele S18 esse carro Trocamos o filtro de ar Também Olha a cor Do filtro de ar Tudo sujo E olha Não encontra Peça paralela Para o carro Tem que ser Somente original Olha lá Cherie Automotive Aqui está Made in China Made in China Aí Elemento filtrante Filtramento Só encontra Original Então tem essa também Que você não tem Muita opção Você tem que comprar Original E filtro de ar Também Gasta muito combustível Faça a substituição Do filtro de ar Do seu carro Frequentemente A cada 15, 20 mil Tira, examina Faça a substituição Troca Esse aqui também Deu um trabalhinho Para achar Mas Até que fim O novo está lá dentro Na caixinha aqui Beleza E aqui está A embreagem dele Olha lá Eu já mostrei Agora eu vou acabar De mostrar o resto Colar Não sobrou nada Só o ferro E o platô Só os pedaços Lá dentro Os ninhos Olha lá Só pedaços Aí está aí Embreagem caríssima Olha o tamanho Da embreagem Um palmo de embreagem Olha o disquinho Pequenininho E caro Bom pessoal Foi mais um dia Oficina do Tormacete Amanhã Tem mais Os conteúdos Talvez é pouco Às vezes é longo É assim mesmo A correria total Então Amanhã tem mais E se inscreva-se No canal Dá um curtir No Facebook Dá um joinha Debaixo do vídeo Então foi aí Foi a oficina do Tormacete Cada dia Um vídeo diferente Às vezes Um longo Outros curto E assim vai Beleza? Até a próxima aí Com a oficina Doutor Mascete